O querido colega Pena Branca Aquela casa de parede barreada Lá na beira da estrada Já não tem mais morador Há quanto tempo ela está abandonada Uma tapeira largada Pouco sabe seu valor Sabe seu moço Quem morava dentro dela Levando a vida singela Era um roceiro feliz Saindo cedo Pro caminho do roçado Hoje conto seu passado Assim o destino quis Faz muito tempo O dia certo eu não lembro Mas foi no meio de setembro Em uma tarde de sol A codorninha Piava lá na paiada E a poeira vermelhada Rodava em caracol Lá na baixada A batida da porteira Na estrada boiadeira Ecoava o chapadão E aquele moço Começava uma viagem Levando fé e coragem Em cima de um caninhão Trocando a vida do sertão Por uma cidade Obrigando a vontade Um adulto despedido Deixou no rancho Seus costumes de caboclo Pensando ter muito pouco Naquela beira de rio Tem certas coisas Que se passa com a gente Quando muda de repente A sorte que Deus nos deu Sabe, seu moço Que esse mundo é uma escola A enxada é uma viola E o voceiro sou eu Que beleza, que beleza Nossa, prazer muito grande Que bom te receber aqui, rapaz Nossa Eu tava com saudade danada De, como diz o garoto De ti E eu também tava Com muita saudade de você Beleza, parabéns Tô vendo o seu trabalho por aí Tá muito gostoso Como sempre, né, mano Tamo aí na luta, né Mineirinho lá de Três Pontas, né Lá de Três Pontas E eu sou da outra ponta Lá do Triângulo Mineiro Você de que cidade mesmo? Uberlândia Uberlândia A cidade muito bonita Nossa Uberlândia Lá, nessa hora Só todo mundo de braços abertos Curtindo o seu programa Aquilo é De ponta a ponta Graças a Deus Tem um grupo Que me acompanha lá Que é uma banda minha Que é a banda Mano Velho Olha Aqui só tá o Velho A banda nova tá tudo lá Você sabe que Aquela região é muito bonita Eu gosto muito de Uberlândia Uberlândia Uberaba, Itumbiara Buriti Alegre Já é em Goiás, né É Aí já é pro lado de lá E atravessa um pouquinho Muito gostoso Minas gostou demais, né, mano? Muito bom Muito bom Adoro Minas Gerais Pelo amor de Deus Eu tenho Até eu faço a brincadeira Minas Gerais é bom, né? Mas ninguém fica lá Não sei porquê Tá todo mundo aqui em São Paulo Eu posso falar Porque eu sou mineiro, né? Não igual da outra De uma vez 94, 96 Eles nos chamantinas Fomos pra Estados Unidos Chegou lá Encontrei todo mundo Governador Valadar lá Que foi Fui tudo embora pra lá É, mas é verdade É, só dá Governador Valadar aí, ó Você sabe que Quando eu fui pros Estados Unidos A primeira vez Fui pra tentar Trabalhar em lanchonete, né? Certo Lavar pratos e tal, né? Primeira vez Em 1973 O primeiro uai Que eu ouvi nos Estados Unidos Era de um mineiro Uai Eu pensei que era americano, né? Uai do americano, né? Mas não É o uai do mineiro Era lá de governador Valadar, inclusive Fiz justamente Vendendo pedras lá Preciosas E você sabe Que a gente dá valor no nosso país Quando a gente tá lá fora, né? Aí que você vai sentir aquela dor da saudade Ô Brasil, que coisa gostosa Apesar do sacrifício Mas você é muito gostoso É, é verdade Né? Quando a gente tá fora Que a gente Vai sentir a saudade Sabe, dá mais valor, né? A nossa terra O nosso Brasil E a nossa Minas Gerais também, claro, né? Exato Opa Os mineiros tem um olho grande Porque toda hora ele fala assim Tô com um trem aqui dentro dos olhos, né? É caprichoso, né, mano? Ha, ha, ha Ha, 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 ha Obrigado.